Ela é novinha, ela é muito louca, ela não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela, pra sentar pros amigos da boca Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar E aí, DJ Colombo! Pra sentar pros amigos da boca Calma, calma, calma! E aí, DJ Colombo? Vamos de nova, porra! Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vai sentar pros amigos da boca, vai, 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 vai Vai sentar pros amigos da boca, ela sentar e perde mais É o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão Pega, 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 pega Vai sentar pros amigos da boca, vai, 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 vai Vai sentar pros amigos da boca, ela sentar e perde mais Vai sentar pros amigos da boca, vai, 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 vai Pega 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 É o Mandelão 011, pode soltar o Mandela É o Mandelão 011 Vai sentar com a amiga da boca, vai, vai, vai Vai sentar com a amiga da boca, ela senta e pega Vai sentar com a amiga da boca, vai, vai, vai Vai sentar com a amiga da boca, ela senta e pega Passa a buceta nos menas do corre, passa a buceta na ponta da globa Passa a buceta nos cara da boca, conta pras amiga quem é que te fode Passa a buceta nos menas do corre, passa a buceta na ponta da globa Passa a buceta nos cara da boca, conta pras amiga quem é que te fode Passa a buceta nos menas do corre, passa a buceta na ponta da globa Passa a buceta nos cara da boca, conta pras amiga quem é que te fode É o Mandelão 011, pode soltar o Mandela Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção